O que é o canal da saudade? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda pra esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial A Lagoa Maldita Minha mãe, desde criança, morou em Pernambuco Num lugarejo chamado Tabira Um lugar como tantos outros de nossa região Muito sem recursos, sem recursos pra nada Se hoje em dia o povo ainda sofre tanto morando em locais assim Calculem como era há muitos anos atrás Água tinha de ir longe para pegar Isso era numa bica E trazer aquele peso naquela lata d'água no ombro Fogão? A lenha Chuveiro? Chuveiro? Ninguém nunca tinha visto um chuveiro Tomava-se banho em bacia E também na época não tinha luz Só lampião a querosene Enfim, era uma vida difícil Se muita gente reclama da vida hoje Imagine naqueles tempos Imaginem Só lampião a querosene Enfim, uma vida difícil mesmo Quando alguém ficava doente Era um deus do Zacuda Porque ali não existia médico Ali, olha, nem farmácia Não tinha nem farmácia sequer Então, as pessoas se viravam Dando ao doente chá de ervas disso Chá de ervas daquilo No caso de ferimento Tentava-se curar a base de plantas Nesse lugar, havia um lago Que era onde as mulheres lavavam suas roupas Porém, devido a um fato Que passou a acontecer nesse lago Nunca mais nenhuma dessas mulheres Arriscou lavar sua roupa nesse lugar Até mesmo porque Os maridos não queriam Nem as esposas Nem os filhos Passando perto da tal lagoa Teria acontecido alguma coisa nessa lagoa Então ninguém tinha que usar aquela lagoa Pra mais nada Acontece Que havia um comentário forte De que tinha gente Que já havia visto E levado um susto Mas um susto tremendo Ao passar ali Perto da lagoa Pela estradinha de terra De acontecer tipo uma explosão Nas águas da lagoa A ponto de formar uma onda alta Dava uma explosão E a água levantava E quando essa onda descia Formava um repuxo violento Levando tudo que tivesse Ali nas águas da lagoa Olha, então imaginem Aquela lagoa De repente em dado momento Dava uma explosão Subia a água pra cima Como se fosse um chafariz E descia com força E dava um repuxo Ali na lagoa E esse repuxo violento Levava tudo que tivesse ali em volta Isso, pra quem viu Foi muito assustador E por causa disso Se espalhou com facilidade Entre os moradores ali Afinal, essa lagoa Sempre foi de água muito calma De água muito tranquila Parada Alguma coisa Passou a existir No fundo dessa lagoa Que provocou aquilo Que as pessoas até se benziam Quando passavam por perto Boatos e mais boatos Surgiam sempre Uns diziam Que haviam visto Um homem muito velho De barbas Cabelos brancos Que se apoiava Numa bengala Porque ele arrastava Uma perna Mas esse velho De fato Nunca se aproximou De ninguém Ficava do outro lado Do lago Da outra margem E tem gente que garante Que ele às vezes Caminhava em direção Ao lago Entrava naquela água Afundava E desaparecia Mas quem? Quem era esse velho? Como ele poderia entrar Na lagoa E sumir daquele jeito? A verdade É que nunca ninguém Achou explicação Para aquilo Que acontecia Morrer O velho Não morreu Porque depois de dias Viram ele Afundando na água novamente E sempre do outro lado Da margem E também já ouviram Outra vez Naquele mesmo lugar Onde ele ficava sentado Ou seja Na margem da lagoa Mas também Corria um comentário Que se tratava De um peixe muito grande Que havia No meio da lagoa Que era a parte Mais funda do lugar E de tempos em tempos Esse peixe enorme Parecido com um tubarão Ou parecido com uma baleia Ele vinha à tona do lago Dava um salto enorme Fazendo a água subir Formando um tipo De redemoinho Sabe Aquele Aquele chafariz Uma verdadeira cachoeira Esse enorme peixe Que dizem Aparecia ali Fazia vários saltos E depois afundava Deixando Um enorme Redemoinho Sabe Que demorava Para as águas Se acalmarem de novo Vira e mexe Vinha um contando uma coisa Vinha outro contando outra Mas a verdade mesmo Do que acontecia Ali no lago Ninguém sabia direito E por esse mesmo motivo As mães Os pais Não deixavam Que os filhos Fossem brincar Naquele lado Diziam para os filhos Que se tratava De uma lagoa maldita É Passou a ser chamada De lagoa maldita Tinha fantasma Lá no fundo Diziam as mães Para os filhos Não se atrevam Não se atrevam De entrar naquela lagoa Lá tem Olha Fantasma no fundo É uma lagoa Amaldiçoada A lagoa é maldita E pode puxar você Para o fundo As mães Assustavam os filhos Quem se atrevesse A desafiar o mistério Da lagoa maldita Poderia perder a vida Sendo assim Ninguém na verdade Se arriscava mais A molhar os pés Que fosse A lavar uma roupa Que fosse Os adultos Colocavam muito medo Nos pequenos Isso porque também Corria boatos De gente Que não morava Por ali E portanto Não sabendo Que aquela lagoa Tinha uma maldição Então entravam Para se banhar Se refrescar E as consequências Daquilo Simplesmente Terríveis Quando saiam da lagoa Logo em seguida Já não aguentavam Mais de tanta Coceira Pelo corpo A ponto de Rolarem pela terra Para ver se Aquela Coceira passava Tinha de ser levadas Às pressas Para a cidade A fim de serem Socorridas Era uma coceira Louca Era uma coceira Doida Nem os médicos Mesmo entendiam Do que se tratava O motivo De tanta coceira A ponto Que de tanto Coçar Ficava Na carne viva Esse tipo De coisa Se repetia Sempre Porque gente Desavisada Em dias quentes Resolvia se refrescar Entrando na lagoa E quando saia Das águas Logo tinha Algum tipo De problema Mal estar Ânsia de vômito Dor de cabeça Coceira 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 E isso Sempre obrigava As pessoas A irem correndo Para a cidade Atrás de recursos Porque ali no local Muito precário E a pessoa Precisava de socorro De qualquer maneira A cada acontecimento Desses Ou seja De pessoas Passarem mal Ao entrarem E saírem Daquela lagoa Reforçava-se Ainda mais A vigilância E a proibição De moradores Olha De sequer Chegarem perto Da lagoa Maldita Principalmente Nós Que na época Éramos crianças Ora se ouvia A conversa De que aquele Homem velho Arrastando De uma perna Tinha sido visto Entrando E afundando Na lagoa Ora se falava Daquele peixe Enorme Que subia A tona Com uma Velocidade Fazendo espalhar Água Para todos os lados E que dava Muitos saltos Seguidos Até que por fim Afundava de novo E desaparecia Mas deixava As águas Da lagoa Agitadas Por um bom Tempo ainda Aquilo Era por demais Assustador A verdade É que nunca Se descobriu Que mistério Envolvia Aquela lagoa Cuja água Em contato Com pessoas Desavisadas Causava Muito mal E eu Sou infelizmente Também Uma grande Vítima Apesar Dos cuidados Recomendações De meus pais Que simplesmente Proibiam A gente De ir Para aqueles lados Foi em um dia Eu tinha Seis anos E nesse dia Eu não podia Imaginar O que estava Escrito Para acontecer Comigo O que viria A acontecer E o que aconteceu Mudaria O curso Da minha vida E mudaria Para sempre Eu até então Uma criança Normal Saudável Uma menina Que gostava De correr Brincar Pular corda Sempre fui Muito risonha Alegre Mas nesse dia Com seis anos De idade Não sei como Foi que aconteceu Mas me lembro Que pulando Brincando Eu fui indo Em direção Do lado Que eu não poderia ir Em direção A lagoa Ou seja Para o lado Da lagoa Proibida Da lagoa Maldita Chegando lá Resolvi Desobedecer As ordens De meus pais Desobedecer O que a minha mãe E meu pai Sempre diziam Não ponha os pés Nessa lagoa Não entrem Nessa lagoa Como ninguém Estava me vendo Mesmo Eu ainda Uma menina Seis anos Então eu resolvi Dar uma entradinha Ali no comecinho Da lagoa E me banhar Puxa Então Eu entrei Fui mais ou menos Até o joelho Aí eu lavei O meu rosto Fiquei um pouquinho Ali dentro E saí E vim pra casa De novo Eu disse Que ninguém Me viu entrando Na água Mas eu achei Que não tinha Ninguém me vendo Mesmo No entanto Uma amiga De minha mãe Viu E veio contar Pra minha mãe Que eu havia Entrado Na lagoa Maldita Minha mãe Claro Ficou uma fera Mas Aconteceu Que ao invés Dela me bater Me surrar Pelo que eu fiz Ela ficou Alarmada Assustada Quando eu cheguei Em casa Ela tava já vindo A minha Procura Ela já tava Vindo ao meu encontro Ela estava Desesperada Eu chorava muito Eu rolava No chão Eu estava Com meu rosto Sangrando Olhos vermelhos Que nem fogo Eu fui tomada Por uma coceira Tão violenta Mas uma coceira Tão violenta Que não passava Eu podia usar O que eu quisesse Olha A minha mãe Fez o chá Que passou Pela cabeça dela Mas nada Fazia passar Aquela coceira Mãe Me ajuda Mãe Tá coçando muito Tá coçando muito Eu não aguento Mãe Me ajuda Mãe Olha Tá saindo sangue Dos meus olhos Mãe Eu não estou Enxergando direito Mãe Eu entrei na lagoa Só um pouquinho Mãe Só um pouquinho Eu chorava Eu me coçava Feito uma doida Mamãe não sabia O que fazer Estava desesperada Com o meu estado Na região do rosto Começou até a inflamar As vizinhas e mamãe Fizeram vários remédios caseiros Passavam fumo Casca de banana Casca de banana Nada resolvia Eu já não estava mais Enxergando nada Na minha frente E chorava 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 E aquela coceira Maldita Que não aliviava Inclusive Me coçava também Sabe Na minha parte íntima Me coçava muito Me coçava demais Nesse estado crítico Eu fui levada pra cidade Examinada Não se sabia O que era Não se sabia o que era Mas eu comecei a gritar Eu não estou enxergando nada Eu não estou enxergando nada Eu não estou enxergando Eu estou cega Eu estou cega E de fato Realmente A minha cegueira Foi provocada Por alguma coisa Que existia Na água Dessa lagoa Maldita Sim Ali Existia alguma coisa Que veio a causar A minha cegueira Ninguém Poderia fazer Mais nada Por mim Ninguém Eu estava Completamente cega Ninguém Podia fazer mais nada Pelas minhas vistas Ninguém Eu estava Completamente Cega E foi algo Que foi provocado Por alguma coisa Que existia Naquela água Da lagoa Maldita Não enxergando mais Pra nunca mais A minha vida Passou a ser Muito difícil Realmente Nunca foi fácil Você Que até então Tinha suas vistas E enxergava tudo De repente Você passa A não enxergar mais Mesmo assim Eu era Obrigada A trabalhar Mamãe Nunca foi De dar moleza Mesmo com eu Não enxergando mais Aos 21 anos Dançando Com um rapaz De nome Luiz Num baile Onde minha mãe Me levou Comecei a namorar Com ele E Luiz Veio a se tornar Meu esposo Meu marido Que aliás Foi tudo pra mim Uma pessoa humilde Mas muito rica De amor Pra comigo E para com Os nossos filhos Porém Lá um dia Deus resolveu Levá-lo E eu fiquei Mais uma vez Na escuridão Porque meu Luiz Era os meus olhos Meu Luiz Era a minha segurança E foi com a perda dele Com a partida dele Que eu fiquei cega Pela segunda vez Com ele Que eu até tinha esquecido Quando que era cega Tudo voltou A escurecer Quando ele partiu Quando ele morreu Essa carta É de saudade Saudade de você Luiz Saudade das minhas vistas Que me lembro Embora fosse ainda muito pequena Seis anos apenas Aquela lagoa de verdade Na época Não tinha assim Nenhum tipo de fiscalização Ela tornou-se Depois de um tempo Uma espécie de Escoadouro De um produto ácido Usado por uma empresa Porém Quando se descobriu Tudo tarde demais A lagoa Até uma época Era perfeita Depois Servia como Uma espécie De escoamento De um produto Químico Ácido Foi o que acabou Causando Tantos problemas Transtornos Para tanta gente E em particular Para mim A cegueira E a partida De Luiz Meu marido A minha segunda Cegueira Essa é a minha história História Que a vida Escreveu Que saudade De você A lagoa Maldita História Do canal Youtube Eli Correia Oficial 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 Legenda Adriana Zanotto